Pessoal, chegou o dia. Eu estou aqui respondendo últimas mensagens. Amanhã é dia de votar 30 para governador, agradeço demais. E a batalha até aqui, mensagens, posicionamentos, plano de governo, todo o nosso mandado de deputado federal, mas o que eu mais escutei é o orgulho das pessoas em relação à nossa transparência, posicionamento firme, não ter rabo preso com ninguém e ser totalmente diferente dos políticos que estão aí. Alguns falam, ah, o antissistema, o antipolítica. Não, eu gosto de política, faz bem, só que a política honesta, não a política da maracuta e do toma lá da cara. Então isso, gente, as pessoas escutaram. Se você tem um amigo que está indeciso, manda esse vídeo para ele. Olha, tem um candidato a governador que é diferente. Tem um candidato a governador que é transparente, que foi no debate e enfrentou todo mundo. Não ficou de combinadinho com um combinadinho de outro. A gente apertou todos eles. Não devemos para político nenhum, só para você. Amanhã, com plano de governo, com garra, com fé em Deus, é dia de apertar 30. De convencer outros amigos e contatos seus apertarem 30 também. E a gente ir para o segundo turno. Vota 30 e vamos para cima. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.